Todo mundo já se conhece como Serginho, doutor Serginho. Oi, bom dia a todos, boa tarde na verdade, né? Chegamos cedo e já é tarde. O primeiro é que foi em breve. Patrícia, eu queria te parabenizar pela realização do evento e queria de um modo muito especial agradecer a palestra do procurador Marcelo, também do Roberto Mota, porque nos traz uma esperança realmente de que a gente caminha para uma mudança no cenário brasileiro. A palestra principalmente do nosso procurador, ela mostra realmente aquilo que a população espera se aconteça. A gente deixe realmente de vitimizar o bandido, deixe de vitimizar o criminoso e passe a agir com menos hipocrisia, deixando a ferida, que é realmente penalizar da forma como tem que ser penalizada os criminosos. E isso me traz, assim, uma esperança realmente de mudança e saiu daqui muito feliz, porque há aproximadamente 20 anos atrás, a gente vinha nos bancos de faculdade participando de palestras sobre segurança pública e a todo momento a gente ouvia, sempre a mesma história, a teoria noção de Ana, que o homem é frito do medo e aquela vitimização do bandido e vem os direitos humanos tratar de uma forma equivocada a garantia fundamental das pessoas, quando, na verdade, os direitos humanos são para todos os humanos, inclusive os bons humanos e principalmente os bons humanos. Então, isso me traz esperança. Vou me prometi ser breve aqui. Eu não ouvi ao longo da minha carreira jurídica uma palestra com essa tônica. A tônica sempre foi o bandido é fruto do seu meio, ele é o próprio coitado, ele não teve oportunidade e hoje eu começo a ver a mudança de paradigma, tanto do Mota quanto do Dr. Marcelo. Isso é o que precisamos fazer pena não ter a competência para legislar na questão penal, doutor. Se tivesse, já estaria imolido na busca dessas mudanças de penalização fortes e rígidas para esses vagabundos. Na verdade, todos que estavam aqui falaram de criminosos, falaram contra a ideologia técnica e o que a gente precisa é a justiça com um monte de ferro, os órgãos e instituições é pau no louco de vagabundo porque a gente não aguenta mais as nossas famílias sendo devassadas da maneira como estão sendo. Então, conto com o deputado Serginho nessa briga, não tem dúvidas com o PSL, hoje eu falo em nome de uma bancada, eu sou líder do PSL, PSL está imbuído, sim, para a gente conseguir mudar os paradigmas da legislação penal, do processo penal, e eu, como representante aqui da região do partido, me coloco nesse fronte para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga diminuir os índices de violência. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua palestra e meus parabéns à Patrícia, que não tem dúvidas. Daqui, poderíamos muitos frutos para a nossa sociedade e para a nossa região. Muito obrigado a todos. Obrigado.